Música Namastê, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como cuidar da sua rotina em termos de preparação do almoço e como isso fazer para conciliar com a sua vida de home office. Se você não assistiu ainda os outros vídeos anteriores, os três iniciais, está na playlist e a ideia dessa série como um todo é ajudar a gente a fazer algumas reflexões sobre o mundo contemporâneo e algumas aplicações de como que o Ayurveda ou essas dicas de, digamos assim, coaching para você lidar com o mundo de home office, você ter uma boa performance. Tanto do ponto de vista financeiro, prático, do que está conseguindo trabalhar, quanto da sua saúde também. E lembrando que essas dicas que a gente está falando, que daqui a um segundo a gente vai especificar sobre o almoço, elas são em gerais, se você quer que isso seja feito muito adequado para você e para a sua família, o papel dessas orientações, dessas dicas é através de acompanhamento, de aconselhamento, consultoria, terapêutica personalizada, tanto comigo quanto com a minha esposa, que faz isso de uma forma de doação conscienciosa, que é o nosso, digamos assim, braço social da nossa empresa, do nosso Enterprise Namaste Races. Muito bem. Então, primeira coisa é, teoricamente, no teu café da manhã, você não precisa tomar café da manhã. Como a gente estava falando no vídeo anterior, da questão da dinâmica fabril e etc. Essa história de que a gente precisa tomar café da manhã de manhã, se você não é adolescente, etc. Do ponto de vista do Ayurveda, se você não está com fome, e você só está tomando chá de manhã, e você está ficando com fome lá por volta de 10, 11, meio-dia, talvez seja melhor você almoçar direto. Nesse sentido, se você for almoçar meio-dia, lá por volta de 10 da manhã, o que é mais ou menos agora, você para um pouco, entre esse vídeo e outro, eu vou lá botar, digamos assim, o feijão de molho, você começa a fazer um nível 1 do seu preparo da comida. Como a gente falou antes, existem mais ou menos assim, uns 4, 5, 7 de trabalho de manhã. Depois que você fez uma, duas horas de trabalho, você vai para a cozinha e põe os legumes de molho, você põe o feijão numa água morna, etc. De forma em que, daqui a duas, três horas, você vai, meio que está com o almoço pronto. Depois desse primeiro set, você volta ali, uma hora depois, meia hora depois que seja, e começa a fazer um pré-preparo. De forma em que, de repente, você põe o teu arroz com feijão, coisa que a gente chama de kitchen, na panela para dar pressão, e aquilo fica um tempão, uma hora, sem você, digamos, estar com o fogo ligado, mas ele na pressão, de alguma forma, ainda está cozinhando. Depois, no terceiro round da cozinha, no sentido de que você está nesse sistema aí de 48 por 12 minutos, onde esses 12 minutos, entre outras coisas, você pode cuidar da tua refeição, ou de 96 por 24, como a gente citou no vídeo anterior, você chegou ali e a comida, ela já está, sei lá, 70%, 80% pronta, de forma em que o tempo que você vai usar nesse momento de finalização da comida é relativamente pouco. E você, digamos, ganha de brinde o almoço. No sentido de que você não teve que parar tudo e fazer o almoço e perder maior tempo, etc. Porque, assim, o almoço, se você aprende algumas táticas, digamos assim, de guerrilha, home fiocesca, você pode fazer com que, enquanto você está trabalhando, o calor da panela de pressão está cozinhando a comida que você está fazendo, o calor da cuscuzeira que você está fazendo, o verdinho, está fazendo aquilo lá e você não precisa estar necessariamente o tempo todo na frente do fogão, etc. Eu não estou dizendo que isso é o ideal, gente, mas vá lá, é o que, digamos, temos para o momento. De forma em que o teu almoço vai ser uma coisa extremamente prática, duas, três panelas e tal, aí no acompanhamento terapêutico eu explico isso um pouco mais detalhado, o que é bom para cada pessoa por conta disso, daquilo ou outro, que aí entra um pouco da terminologia do Ayurveda, que talvez você já tenha escutado falar de vata, pita e cafe, etc. E você consegue fazer um almoço que vai fazer com que, depois de você almoçar, você não fique com sono. Seja um almoço relativamente leve, porque no final da tarde a gente vai ter uma coisa que é o Ayurveda feliz, que de repente pode até pintar uma lasanha, uma pizza, um açaí ou qualquer coisa que seja, mas o objetivo desse vídeo é fazer com que você, de oito da manhã a uma da tarde ou algo que seja, de oito da manhã a onze da manhã e tal, você esteja trabalhando e fazendo o teu almoço, tipo uma mão lá girando um pauzinho daqui nos negócios de chinês, a outra mão girando o outro, essas duas coisas meio que indo ao mesmo tempo, e você conseguir fazer com que teu almoço chegue pronto na tua frente, na hora que você terminou de gravar essa série. Então, são dez e quarenta e três nesse momento, a hora de eu ir lá botar a lentilha, ou vamos ver qual vai ser o feijão de molho, fazer um pré-preparo da comida, para daqui a, sei lá, cinco, dez minutos, voltar a gravar, enquanto isso, o primeiro set do almoço dos três rounds já está encaminhado. Certo? Se você gostou do vídeo, quer uma história do like, comenta e curte, não sei o que, compartilha, e playlist na descrição também, para a gente poder manter a nossa coerência entre um vídeo e outro. Vou lá para a lentilha e já volto. Namastê.